A Luciane pergunta, sempre tenho que fazer o bólos? No caso, tenho que usar ácido diferente no mesmo nariz para fazer o bólos, o dorso? Normalmente sim, Luciane, a não ser que você tenha muito domínio sobre o gel mais denso para usar o mesmo gel em bólos e columela e no dorso, né? Aí você pode utilizar o mesmo produto, um produto já mais denso. Caso contrário, a minha sugestão é faça um produto mais denso na região do bólos de espinha nasal porque ele é quem vai elevar o seu nariz, vai dar suporte a ele. Por que o seu nariz é bem posicionado? Já foi para eu perguntar? Já foi para eu pensar nisso? Porque tem espinha nasal anterior e tem pré-maxila. Tem dente. Paciente que não tem dente, o nariz é colabado. Paciente que usa dentadura, o nariz é caído. Então, você tem que ter suporte estrutural de base óssea para ter o nariz bem posicionado. Se você não tiver suporte de base óssea, o seu nariz está perdido, tá? Tchau, tchau! 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 Obrigado.